Olá periquitas! Cadê esse periquita lindo da Gil? Periquitas? Hoje a dica é como clarear olheiras. Você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e venha fazer parte da nossa família. O vídeo da nossa periquita VIP de hoje vai para arroba edilane37. Ela fez um dos nossos alongamentos de linha caseira e ficou um desbunde. E um grande beijo para Minas Gerais! Vamos à receita? Nessa nossa receita nós vamos precisar do nosso queridíssimo e amado óleo de coco extraves. Um talco para bebê e é muito simples, gente. Nós vamos precisar de uma colher de óleo de coco extra virgem e uma colher de talco. Talco de bebê da preferência de vocês. Lembrando que tem que ser esse tipo de talco. Não pode ser aquele talco antiséptico que tem cânfara. Tem que ser esse pó para bebê mesmo. Se for misturar tudo e com um pincelzinho, aquele pincelzinho de maquiagem com a pele bem limpinha, você vem e faz a aplicação do produto e é muito simples. Dio, como é que eu uso isso aí? Você vai usar essa nossa receitinha todos os dias e vocês podem dormir com ela, tá? No dia seguinte, você lava ou se você quiser fazer durante o dia, você pode fazer e deixar lá. O tempo que você puder. Use todos os dias e vocês vão ver que maravilha é esta dica. Então, periquitas, não esquece de dar gostei no vídeo e de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram, que é o Jomara Carvalho, oficial, e fazer uma das nossas dicas. Então, um grande beijo, periquitas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!